Já está nas telonas de todo o país, antes que eu me esqueça, longa com José de Abreu, Danton Melo, Guta Stresser e a participação especial de Dedé Santana. É a produção de Carlos Saldanha, diretor brasileiro, super famoso, indicado ao Oscar por Touro Ferdinando e responsável pelas animações A Era do Gelo e Rio. Vamos ver? Comprou o Dance Dance Baby, tá fazendo uma reforma geral. Imagine um juiz cisudo, senhor da razão. Assim era a Polidoro. Agora, aos 80 anos, aposentado, ele decide levar a vida menos a sério e resolve investir numa boate de striptease. Uma das inovações que eu fiz aqui na Polidoro foi a noite da melhor idade. Você vai abrir o puteiro para os velhinhos que der a maluca. Só que a filha Beatriz não gosta nada da ideia e entra com uma ação para interditar o pai. Ela acha que Polidoro perdeu a capacidade mental. E nesse processo, Paulo, que estava afastado da família há anos, vai se reaproximar do pai. O senhor Paulo e o doutor Polidoro terão encontros semanais obrigatórios. Que isso? A partir daí, pai e filho se transformam. Paulo descobre que Polidoro não é mais o mesmo. Antes que eu me esqueça, traz uma mensagem clara. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu acho que o Paulo pensou muito nisso, né? Afinal, ele esperou tanto para reencontrar esse pai aí. Quando reencontra, a memória já está comprometida. Ele vê que realmente tem que estar próximo, né? Porque a vida passa assim, né? E eles não tiveram um bom relacionamento, né? E quando ele vê, ele fala, caramba, eu não posso deixar passar. Eu tenho que estar do lado dele. Eu preciso viver. Eu penso meu pai, né? Polidoro começa a desenvolver mal de Alzheimer. Acho que para mim a fase mais emblemática do filme é quando ele fala para o juiz, né? É muito difícil você ter consciência de que você está perdendo parte dessa consciência. Se você ficar louco assim de uma hora para outra, se fosse assim, você não sofria. Mas não, é momentos de lapsos. Quando ele fala que esteve em uma padaria, que ele não sabe o que ele estava fazendo lá, como ele chegou lá. Nós seremos os velhos de amanhã, né? E a gente quer envelhecer com qualidade. Eu acho que a sociedade atual precisa muito entrar nesse tema, porque o envelhecimento da população é um fato para todos nós e a gente precisa encontrar um lugar de felicidade para a terceira idade, de realização. A Boate ficou mais bonita no espiano aqui. É chique, né? A gente se emociona muito, mas ainda bem que tem a Joelma para dar um pouco de leveza, um pouco de humor, né? A Joelma é hilária mesmo e é um personagem de uma imensa empatia, assim, sabe? Eu acho que ela é muito carismática, ela é muito gostosa, ela é muito amorosa. Eu acho que a palavra da Joelma é amor. Você acha que eu não tenho mais condições de cuidar da própria vida, então? Eu não te contei toda a verdade. O que chega nessa mensagem é o amor, né? Principalmente entre a família, né? Que é a base de tudo. E eu sou uma pessoa que eu valorizo muito isso, assim, meus pais, minhas filhas. E quando esse roteiro chegou nas minhas mãos, eu falei, caramba, que oportunidade, né? Levar para o público uma história como essa, né? E tocar as pessoas e fazê-las pensarem. Como você falou, qual é a opção ao envelhecimento? É a morte? Quem é? Quem é que não quer, que não prefere envelhecer? Agora, envelhecer tem um custo. É. E esse custo você tem que dividir ele com a sua família, com seus filhos, com alguém, porque não dá para você segurar suas filhas. É assim o ciclo da vida, né? A gente cuida dos filhos, para no final eles cuidarem da gente. Pai!